Malvada, malvada, assassina do coração Conquei alegria e esperei tua promessa Te veste coragem de casar com o outro Eu te odeio, a minha alma te confessa Malvada, culpada do meu sofrimento Meu coração sempre foi martirizando Mas ninguém compreende esta dor que me mostra Ai, não te perdoarei Malvada, malvada Malvada, malvada Malvada, malvada Eu tenho medo de ti É grande o meu nojo deste teu vio proceder Quiseira neste mundo jamais te avisar Que nesta vida alguém te passa a padecer Malvada, malvada Malvada, este o meu desejo Muito me arrependo de um dia ter-te amado Eu posto para sempre Em toda a descrença Eu não te perdoarei Malvada, malvada Malvada, malvada Malvada, malvada Malvada, malvada Malvada, malvada